Deixa-me começar já a destacar. Mas eu particularmente não sabia que tu também eras viciado no freestyle. É, curto com a época. Damn, so sorry. Muito good. Hey. Yeah. Nem sei como começo a um coche nervoso. Mas já sabem que quando eu começo a fazer free sou bem perigoso. Yeah. Muitos invejosos porque o puto tá no fly podcast. Sinceramente, mostrem-me um nigga que pode com este dread. Ví-lo revela aqui da atualidade. Nigas já sabem que eu tranco a cidade. Eu nem posso falar com esses niggas. Já sabem quem é o puto mais bato. Puto mais grato. Puto mais rato. E quando eu começo eu paro a matar-te. Nigas querem beef contra o puto. Mas já sabem que eu caso o ar tá dado. Não worry do fly. Sabem que o puto tá high. Beef comigo é se teu niggas cai o teu pai. Tá se perguntando como é que esse puto é mau. Yeah. Eu sou pai do teu pai. Descompassei. Mas vou entrar no compasso. Desfaço em pedaço. Cada rato. Mano, sou muito lixado. E é um fato. Pergunta nos rappers que são enterrados. Mostra-me um nigga que vem. Tá com a taco. Eu nem posso mais cantar desse jeito. Eles dizem que o puto não é lixado. Mas mano, eu não canto. Eu falto respeito. Dando peito e direito. Faço isso. Eu sou suspeito. No movimento. Rapes já sabem que o puto tá atento. Se queres beef vem cá dentro. Mas não tanto quando o assunto é killar e matar. Nigas sabem quem tá compassar. E esse beat sinceramente não tá me aguentar. Nun tá ouvindo bem. Mas tô a compassar. Calma. Deixa entrar no compasso. Nigas já sabem do jeito que eu faço. Metade dos rappers que me mandam beef. Sinceramente não me espaço. Porque eu mandei-os. Mas não tenho beef prejuízo. Quase perdi a palavra mas quando eu pego no mic. Mano, rest in peace. Pergunta no fly. O puto mais high tá aqui no programa pra representar. No pango mapa. Já sabem que esse mambo um gajo tá comandar. Yeah. Fucking damn out mano. O ele se for juro é insano. Nigas já sabem que eu sou um mano. Que tranco esse o próximo mano. Causa danos. Tipo danos. Só constalo. Olo mano. De ser um gajo nunca tá bom. Sinceramente isso é um engano. Vamos lá. Me digam só. Um influenciador que tem essa creatividade. Calma só. Descompassei. Não era pra descompassar. Mas vou entrar nesse mambo então. Calma só. Acho que tua perdão coxa o foco. Mas meu mano. Nunca perco o foco. Já sabem que quando pego o mic um gajo é bem louco. Eu vos coloco todos na parede. Qualquer rapper aqui perde rede. Eu sou o thread mais quente desse movimento. Já sabem que o puto é sempre bem quente. O arido fly. Diz-me só. Não estás admirado com a capacidade do puto. Mano. Remo um play. Só pra avisar que nesse mambo não há rap. Porque eu não chuto. Porque são circuncidados. Mato o puto. E isso é um facto. Mostra só o rapper nesse mambo que pode vir. Num taco o ataco. Eu ataco. Mato o dread. Vocês já sabem que o puto é quente. Mandam beef e vos ignoro. Eu sou fly squad. Vocês são o G. É mais prontos. Isso não é assunto por aqui. Tu a mata o Wiz. Mano. Rest in peace. Melhor rapper que existe no movimento. Chamem Wiz. Que podem vir competir. Vocês tem boboca. Mas não fazem nothing. Melhor rapper aqui da cidade. O bitch abasou. Mas eu estou a matar-lhe. Façam transferências. Eu estou a casca o Wiz. Mano. 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 Mano.